Super Sway Hearthstog Fala aí grisado, tudo bom? Tô trazendo aí o canal do Menos1 Quero convidar pra vocês aí pra se inscrever no canal dele Canal muito top, ele faz um vídeo muito engraçado, muito bom Tem um conteúdo bom, faz os jogos Legal também Conteúdo bom, vale a pena conferir o canal dele Show demais Grisado aí, tô convidando vocês de novo pra conhecer o canal do Large Nerd Também é um canal top, muito bom Esse vídeo é muito engraçado, esse vídeo é da hora Ele faz análise de canal também Isso é muito bom, fez pro meu canal Não esqueça de conferir E... Tô convidando vocês pra se inscrever no canal dele, tá bom? Grisado, convido vocês de novo pra conferir o canal do Mascota Outgamers BR Os vídeos top, os jogos do momento Conteúdo bom, gráfico ótimo Os vídeos atualizados Sempre, jogos antigos também, não faz exceção nostalgia Muito show E... Canal top Confira aí, vale a pena, tá bom? Galerinha, não se esqueça de conferir também o canal do Chaves Eterno Parcerão do canal Os vídeos dele são muito bons Os vídeos do Chaves, Chaporin, tudo do Chaves Show de bola O canal de conteúdo bom também Ótima qualidade dos vídeos, tá bom? Não se esqueça de conferir o canal dele Valeu Grisado Galera, conferir também o novo inscrito do canal aí Claudinho KS O canal dele é muito top Faz animes Tem vídeo de Free Fire Zoeira aí Ele faz jogos de terror Gameplay também Show de bola Isso O canal dele é muito top Vale a pena conferir E... Se inscreva aí no canal Beleza? Vai, cara, levanta essa cama aí Vai, 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 vai Tá fazendo o que? Eu tô dormindo agora Vamos lá, Neto Oi, meu Neto Quanto as últimas palavras aí, porque ó Quer apanhar? Piá de merda Olha... Ai... Xiu... Para piá Se é uma merda, seu filho da puta Só vou te dizer uma coisa assim ó Nas últimas palavras Que você é viado? Você que é Você que é MÉ Agora eu te pego, menino. Corre, corre, corre. Aí você... Que isso? Agora eu vou ligar a sauna. Fica aí na sauna. Liga a potência. Vou esperá-lo aqui. Vou matar. Dois mil anos depois. Veio, veio, veio. Veio, veio, veio. Veio, veio. Veio, veio. Veio, veio. Tem demência? Vai se fuder, mano. Veio, veio, veio. Que pego que voca lá emudno. Ready? Ready? E agora ele não está mais livre. Cara, agora ele não está mais livre, vou ter que caçar ele, eu vou abrir ele, ele sumiu, vou ter que caçar a Gwen. E agora, vou matar Gwen. Vem, vem, vem. Estou atravessando a parede, meu Deus. E vem, e vem, e vem. Mais um, mais um, mais um. Não, 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 não. Vou acabar com ela de uma vez por todos. Quê? Acabei, meu senhor. O papagareno de seguir não vai virar zumbi agora. Nada a ver, irmão. Vem, e vem. E vem o último tiro. Vai ser agora. E... Cabeça. Cabeça. Corre. 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 Sai, meu Deus. Sai. Eu vou fugir. Eu vou escapar. Corre. 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 Olha a eslendrina lá, velho. Corre. É a família. O filho e o neto aí, ó. Corre. 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 Corre.